Imagine por um momento como é estar em um lugar onde poucos conseguem chegar. Isso soa incrível, não é? Agora, pense em como seria se você estivesse lá, mas sem muita companhia. A inteligência, essa capacidade maravilhosa de entender, questionar e criar, muitas vezes coloca as pessoas nesse exato lugar, um pico alto, mas solitário. E se eu disser que existem razões específicas para isso? Motivos que, ao serem entendidos, podem não apenas ajudá-lo a se sentir menos isolado, mas também a criar pontes de conexão e compreensão com os outros. A verdade é que a inteligência traz consigo uma série de desafios únicos, especialmente no que diz respeito às relações sociais. As pessoas altamente inteligentes muitas vezes se veem à margem, olhando para dentro, e se perguntam por que é difícil encontrar alguém que as compreenda verdadeiramente. Mas, e se eu lhe disser que compreender esses desafios é o primeiro passo para superá-los? Hoje, vamos mergulhar nesse mundo, explorando sete motivos pelos quais pessoas inteligentes podem se sentir solitárias. Não apenas isso, mas vamos juntos descobrir como esse conhecimento pode ser um trampolim para construir relacionamentos mais significativos e enriquecedores. Está pronto para essa jornada? Vamos lá! O primeiro motivo pelo qual pessoas muito inteligentes são solitárias é porque elas adoram conversas que realmente têm conteúdo. Não é que elas não gostem de bater papo sobre coisas do dia a dia, mas o que realmente as atrai são conversas que fazem pensar, que trazem novas ideias ou que ensinam algo. Elas procuram por amizades onde possam falar sobre temas que muitos podem achar complicados ou profundos, como ciência, arte ou até mesmo grandes questões da vida. Esse jeito de ser pode fazer com que se sintam um pouco isoladas, porque nem todo mundo gosta de entrar nessas conversas mais pesadas. Mas isso não significa que não existam pessoas que compartilhem desse interesse. Às vezes, pode ser um pouco mais difícil encontrá-las. A dica aqui é não desistir de buscar essas conexões mais profundas. Participar de grupos ou eventos sobre temas que te interessam pode ser um ótimo jeito de encontrar pessoas com quem você vai adorar conversar. E enquanto você procura, não esqueça de aproveitar as conversas do dia a dia também. Cada tipo de interação tem seu valor. O segundo motivo pelo qual pessoas inteligentes podem se sentir sozinhas é que elas têm um jeito muito próprio de ver o mundo e a si mesmas. Elas costumam pensar muito sobre tudo, analisando as coisas de uma forma mais profunda do que a maioria. Isso faz com que tenham insights muito interessantes, mas também pode deixá-las se sentindo meio por fora, já que nem todo mundo vê as coisas dessa maneira. Esse olhar cuidadoso para o mundo pode, às vezes, fazer com que enxerguem muitos problemas e imperfeições, o que pode ser um pouco desanimador. Mas também é essa mesma capacidade que permite criar conexões verdadeiramente especiais com pessoas que entendem essa maneira de pensar. Então, a ideia é valorizar esse seu lado reflexivo e entender que ele pode te levar a amizades muito ricas e significativas. Buscar lugares onde você possa encontrar pessoas que também gostam de refletir sobre o mundo pode ajudá-lo a se sentir menos isolado e mais compreendido. E lembre-se, é importante ter paciência e dar valor a todas as interações, mesmo que elas pareçam simples à primeira vista. O terceiro motivo pelo qual pessoas inteligentes podem se sentir sozinhas é a sua tendência a ter padrões elevados, tanto para si mesmas quanto para os outros. Esta característica, embora seja um motor de excelência e auto aperfeiçoamento, também pode ser uma fonte de isolamento. Quando você está constantemente buscando o melhor, pode ser difícil encontrar pessoas que compartilhem dessa mesma aspiração ou que entendam essa incessante busca por crescimento e aperfeiçoamento. Esta procura por qualidade em todos os aspectos da vida, incluindo relacionamentos e interações sociais, pode levar a uma sensação de desconexão com aqueles que se contentam com o que consideram bom o suficiente. Para alguém que sempre quer ir além, isso pode parecer uma falta de ambição ou interesse por parte dos outros, criando uma barreira invisível que impede a formação de laços mais profundos. No entanto, é importante lembrar que ter padrões elevados não significa que você não possa ter relações significativas e gratificantes. O segredo está em aprender a apreciar as diferenças nos outros, reconhecendo que cada pessoa tem sua própria jornada e definição de sucesso. Além disso, encontrar comunidades e grupos que compartilham de seus valores e aspirações podem ajudar a mitigar a sensação de solidão, permitindo que você se conecte com indivíduos que entendem e apoiam sua busca por excelência. O quarto motivo pelo qual pessoas inteligentes frequentemente se sentem solitárias é sua independência e autossuficiência. Geralmente, essas pessoas têm a habilidade de resolver problemas por conta própria, buscar conhecimento de forma autodidata e enfrentar desafios sem precisar recorrer a outros. Embora essas sejam qualidades admiráveis, podem, paradoxalmente, levar a um isolamento social. Essa independência faz com que raramente sintam a necessidade de buscar ajuda ou companhia, o que diminui as oportunidades de interação e fortalecimento de laços afetivos. Essa autossuficiência pode ser percebida por outros como desinteresse em estabelecer conexões ou até mesmo como um sinal de arrogância, afastando potenciais amigos ou parceiros. É uma dinâmica complicada. Quanto mais capaz e independente a pessoa é, menos ela pode parecer acessível aos olhos dos outros. Entretanto, reconhecer a importância das relações humanas e abrir-se para a vulnerabilidade pode ser um passo poderoso. Admitir que, apesar de toda a sua capacidade de autogestão, a companhia e o apoio dos outros são fundamentais para uma vida plena e rica. Buscar equilíbrio, permitindo-se pedir ajuda e oferecer suporte, pode não apenas quebrar barreiras de isolamento, mas também enriquecer o próprio entendimento do mundo e das relações humanas. O quinto motivo pelo qual pessoas inteligentes podem se sentir solitárias é sua sensibilidade e empatia elevadas. Frequentemente, indivíduos altamente inteligentes são também altamente sensíveis às emoções e situações ao seu redor. Essa percepção aguçada pode fazer com que se sintam sobrecarregados em ambientes sociais agitados ou em situações que envolvam conflitos emocionais intensos. Essa sensibilidade, embora permita uma compreensão profunda dos sentimentos alheios, pode levar ao desejo de se isolar para proteger-se de estímulos emocionais excessivamente intensos. A empatia profunda pode fazer com que absorvam as emoções dos outros como se fossem suas, o que pode ser exaustivo. Essa tendência a se envolver emocionalmente pode desencorajar a busca por interações sociais, especialmente se experiências passadas trouxeram mais esgotamento emocional do que e satisfação. No entanto, essa mesma sensibilidade e empatia são qualidades que podem enriquecer imensamente os relacionamentos. O desafio está em encontrar um equilíbrio entre proteger-se e abrir-se para as conexões humanas. Criar limites saudáveis e aprender técnicas de autocuidado pode ajudar a gerenciar a absorção emocional e permitir que essas pessoas desfrutem de interações sociais sem se sentir sobrecarregadas. Além disso, buscar ambientes tranquilos e pessoas que compartilham de um entendimento e respeito mútuo pelos espaços emocionais de cada um pode ser fundamental para desenvolver relações profundas e significativas. O sexto motivo pelo qual pessoas inteligentes podem se sentir solitárias é o foco intenso em objetivos e projetos pessoais. Muitas vezes, essas pessoas estão tão envolvidas em suas paixões, estudos ou trabalhos que dedicam a maior parte do tempo e energia a essas atividades. Esse comprometimento profundo com seus interesses pode dificultar a manutenção de relações sociais, simplesmente porque não sobra muito tempo para socializar ou porque as prioridades são vistas de forma diferente. Esta característica, embora seja um traço admirável de determinação e dedicação, pode acidentalmente construir um mundo onde há pouco espaço para outros. Amigos e familiares podem sentir-se deixados de lado e potenciais novas amizades podem não se desenvolver plenamente devido à falta de disponibilidade. Reconhecer a importância de equilibrar o tempo entre o trabalho e a vida pessoal é fundamental para mitigar esse isolamento. Fazer um esforço consciente para reservar momentos específicos para estar com amigos e família pode ajudar a manter essas conexões vitais. Além disso, integrar as relações sociais às atividades que já fazem parte de sua rotina, como grupos de estudo ou projetos colaborativos, pode ser uma maneira eficaz de manter um círculo social ativo sem sacrificar o progresso em seus objetivos pessoais. O sétimo motivo pelo qual pessoas inteligentes podem se sentir solitárias está relacionado à dificuldade em encontrar pessoas que compartilhem dos mesmos interesses intelectuais e paixões. Muitas vezes, essas pessoas possuem gostos específicos, hobbies pouco comuns ou se dedicam a campos de estudo que não são amplamente populares. Isso pode tornar o processo de encontrar amigos com interesses semelhantes desafiador, pois as oportunidades de encontro e conexão são menos frequentes. Essa busca por alguém que entenda não apenas as conversas sobre temas gerais, mas que também se entusiasme com discussões detalhadas sobre tópicos específicos, pode ser uma jornada solitária. A sensação de compartilhar uma descoberta ou uma paixão com alguém que entende verdadeiramente o valor disso é rara e preciosa para pessoas altamente inteligentes. Porém, a solução para esse isolamento pode estar na exploração de comunidades online, clubes de hobbies ou associações acadêmicas que se alinhem com seus interesses. A internet, especialmente, oferece uma vasta rede de grupos e fóruns dedicados a praticamente qualquer área de interesse, proporcionando uma plataforma para conectar-se com indivíduos de todo o mundo que compartilham das mesmas paixões. A participação ativa nessas comunidades pode não apenas quebrar o ciclo de solidão, mas também enriquecer a jornada pessoal, abrindo portas para novas amizades, colaborações e descobertas. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Eu sou o Rick Olli. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal Homem de Honra para receber mais vídeos como esse. Que Deus abençoe vocês e até a próxima! Tchau! Tchau!